Olá, 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 gente vó, olá, 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 gente vó, olá, olá, graças e o meu coração Vem estar bom ao convidar todos os que escondarão Ali na festa em Luís Vais, na nova defamoração Mas se no dia treva gosto, ou se no dia treva gosto E a ninguém não ovo a soite, com banda, com plena, as vizinho e linda a noite E a tanta não fica forte, e a nova não fica forte E a ninguém não ovo a soite, e estamos todos convidados Para esta missão salvadora Até lá!